Que simboliza a comunhão dele com você Que simboliza a união dele com você Que simboliza tudo aquilo que ele prometeu pra você Tudo aquilo que ele vai te tirar de lá e botar aqui Tudo aquilo que Satanás pode dizer pra você que não Mas Deus hoje encerra o recomeço Algo novo homem na tua vida Levanta a tua mão agora Senhor, todos aqueles que estão com a mão levantada Que estão querendo receber este anel Recebe agora Coloca agora Aleluia Coloca agora Coloca agora Olha o sinto Coloca agora Olha aí Coloca agora Receba 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 agora Receba 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 A glória de Deus A glória de Deus Receba 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 a glória de Deus Deторos de poder. Receba o poder de Deus, irmão. Receba a condenação. Receba a elevação. ofereca de levantar gospel de pai em línguas. Você que deixou de falar, comece a apoiar. Você que pegava, comece a apoiar. Você que era cheio, comece a ser cheio. Cheio da glória de Deus. Eu quero saber uma coisa aqui. Quem aqui está se rendendo aos pés do Senhor hoje? Levanta a tua mão. Tem um mocinho ali, obrigada. Tem mais alguém? Senhor ali. Obrigada. Tem o Senhor ali. Aleluia! Eu quero que você venha correndo pra frente. Tem mais alguém? Venha você pra frente. Venha o Senhor pra frente, venha. Temos quatro almas aqui. O Senhor me diz que tem mais. Tem filho pródigo aí. Tem filho pródigo aí. São quatro. Tem filho pródigo aí. Você pode interceder pelo filho. Você, levanta a tua mão, tem filho. Você sabe que saiu da presença de Deus. Você sabe que Deus conta contigo e você tem negligenciado. Você sabe que precisa voltar para o caminho do Senhor. Você sabe que as portas do Senhor tem bastante. Estão tocando e Jesus está voltando. Eu quero orar por você. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Levanta a mão e viu vocês pra cá. Tem mais alguém? Venha correndo pra frente. Quero esperar você. Eu já passei. Levanta você a mão pra cá que eu quero orar por eles. Vai, Celestial. Levanta a tua mão. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por essas vidas que estão aqui te recebendo. Senhor, são quatro almas preciosas, cinco almas, seis almas preciosas pra ti. Irmã, o trabalho é pra isso. É pra ser até Jesus. É pra ser cheio de Deus. Eu te peço, Senhor, que tu receba essas vidas na tua presença. Eu, Senhor, eu te peço que tu opares o passado. Apliques o pecado. Escreva o nome deles no livro da vida. Sim, meu mestre. Senhor, que tu quebre toda maldição de primeira a quinta geração. E tu partes o banho de sangue sobre eles. Essa é uma da minha batalha. E você que está aí parado. Você que está estagnado. Levanta a tua cabeça hoje. Levanta a tua cabeça hoje. Porque o Senhor fez levantar sobre ti a tua glória. A glória dele está sobre ti. A glória dele está sobre ti. A glória dele está sobre a tua vida. Levanta a tua mão a praça e a pessoa do que deve estar do teu lado. E diga o Senhor é contigo. Em nome de Jesus, eu entrego essas palavras para a glória de Deus. E ele te ama. Adore. Glória. Adore. Ele te ama. Não esqueça de mim. Ele te ama. Ele te ama. Te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama 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 Pela manhã, aqui das nove horas, as mães estão pregando aqui pela manhã, e também a noite, amanhã você também. Queremos agradecer todas as nossas visitas, que vieram conosco, que Deus abençoe, e amanhã vai começar nove e meia, o período da manhã. E temos que agradecer cada um dos irmãos que esteve aqui nesta noite, não estarei mencionando o nome, porque senão nós estaremos falhando. Os irmãos que estiverem inscritos, que dê o seu nome para a viagem missionária até Salto Bairá, procure para acertar a sua passagem. Muito bem, lembrando que na terça-feira haverá um grande culto, ali no ponto de pregação da Varia Angélica, na rua Montescião, número 500. O preletor será o pastor João Dal Ponte, estará ali junto com a sua mãe, Dal Ponte, edição ali de Santa Terezinha do Itaipu. O culto será começando às 19h30, na terça-feira. Muito bem, irmãos, vamos colocar em fé, e eu quero chamar aquele dizemista nesta noite, que tiveram fé para trazer o seu dizemista à casa do Senhor. Irmã Marlinda Silva Lorinei Muto Lucinei por este mundo Elaine Micarda dos Santos O que é maior? Amanhã, em mim, Rafael e Alessandro.